O comércio e a importação de cigarros eletrônicos no Brasil é proibido. Essa atividade pode gerar àquele que a pratica uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Se você tem informações sobre esse tipo de atividade ilegal, você pode denunciar através do 181, é o DDU, totalmente garantido o seu anonimato. Você faz a denúncia, recebe um protocolo e dentro de até 90 dias você pode ter um retorno sobre quais foram as ações que as polícias promoveram a partir da sua denúncia. Denuncie!